Decida-se é forte, tá? O que eu tenho escrito aqui é porque eu escrevi aqui, decida-se e selecione-se pelo que está faltando. Bom, mas a decisão já é tão importante porque você precisa decidir do que você vai aplicar ao teu conhecimento, à tua experiência, à tua força de vontade, decidir-se, inclusive, relacionado ao teu objetivo. Bom, decida-se. Eu falo, o objetivo tem que estar ligado ao amor. Porque amor, quando você ama, você pensa muito a respeito. Você parou pra pensar no namorado, quando você está amando ela a primeira vez? Ela não sai da tua cabeça, atrapalha os teus estudos. É o mesmo com algo que você gosta. Opa, que te dá prazer. Então, você provavelmente deve investir nisso. E ontem uma senhora me perguntou, por que a gente não faz o que a gente gosta quando vai escolher uma profissão? Porque a gente vai atrás da cenoura. Porque nós somos um bando de coelhinhos influenciados pelo meio social. Então, a gente vai atrás do dinheiro. Bom, mas o dinheiro é consequência. Consequência da realização. Não adianta nada você atuar numa área que você não gosta. Você pode ser até bem-sucedido, né? É ganhar dinheiro com ela. Bem-sucedido em termos, né? Você não vai ser o ais da parada. Porque provavelmente você não ama. É triste. Então, decisão é importante. Sempre decidir-se pelo amor. Mas também depois de decidir-se pelo amor, o objetivo ao alcançar, ou logo na sua vida do dia, você vai sempre decidir-se pelo que está faltando. Bom, aí você vai fazer assim, ah, você está ficando meio louco. Vamos imaginar que você ame odontologia. Seu objetivo é formar odontologia. Você ama, decidiu isso lá. Você sonha com os dentinhos. Sonha ser um alimento, sendo mastigado pelos dentinhos. Aí, de repente, você se vê formado. Há um excesso de oferta, né? A demanda de oferta está funcionando aí também. Excesso de oferta, todo mundo disputa no preço. Mas você seleciona pelo que está faltando. E está faltando o quê? Um atendimento especializado, diferenciado, uma clínica top. E tem público alto para isso. Tem gente querendo pagar por isso. Então, você está selecionando pelo que está faltando. Ou não, Thiago. Pensei de outra maneira. Tem uma especialidade. Bom, a especialidade que todo mundo faz na área de odontologia, vamos supor, pré-supor, tá? É uma suposição. É a ortodotia. Eu vou fazer a ortodotia também, que isso aí deve estar bom. Todo mundo está ganhando dinheiro com isso. Opa, aí que você se engana. Excesso de oferta também vai fazer todo mundo baixar o preço. E daqui a pouco, o povo está cobrando bem baratinho na manutenção. Se já não estão, né? Então, eu devo selecionar pelo que está faltando. Bom, que especialidade mais tem falta na minha área de atuação? Ué, provavelmente a área que mais me falta na área de atuação, estou só pressupondo, pode ser o odonto de pediatria. Por quê? Porque a maioria dos meus colegas odeia essa área. Então, está aí uma pesquisa de opinião. Pergunta para os seus amigos de saúde. Ah, você é formado, dentista, profissional. Qual a especialidade que você mais odeia, que você nunca vai querer todo mundo é? Ela não vai falar, ah, não gosta de criança, não gosta de ser, idoso, não sei o que mais. Essas áreas aí que você vai tomar, nós vai falar. Decidir-se por ela. E provavelmente é ela que vai ter a maior carência. E lembre-se, onde a maior carência, você pode precificar a sua mercadoria. Precificar a mercadoria quer dizer que você pode comprar mais caro, em termos mais simples. Fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Obrigado.